bom dia galera esse vídeo eu vou falar sobre é processo de catequese do nativo indígena e a doutrinação para aceitação da colonização e o processo de aculturação da cultura nativa brasileira brasileira que ocorre através justamente do processo de catequese catequese é o que é uma doutrinação católica né é meio que um curso para se preparar para a primeira comunhão batizado essas questões né e e o lucitano na época fez esse processo de aculturação contando com a ajuda católica a igreja católica apostólica romana nem em todo esse processo né que veio falar para o nativo tem que ser pacífico deus deus gosta de gente que ofereça outra face o seu deus não é o deus correto você tem que acreditar no nosso deus vou é você tem que aceitar a nossa cultura a nossa cultura é de gente civilizada nós viemos trazer a civilização para vocês e e jogando aquilo na mente doutrinando os nativos brasileiros que aqui viviam é isso que é doutrinação são é é dentro da educação é até é mais para isso que que ocorreu os os padres que vieram tiveram que ensinar o nativo a ler e a escrever na língua do colonizador antes ele só usava uma língua falada é o tupi-guarani e outras idiomas dos dos nativos aqui aqui é resistiu nessa terra né pois bem galera é isso é isso que ocorre na primeira fase da nossa educação é um processo de aculturação da cultura nativo a luz do 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 nativa brasileira né é e para poder pacificar os nativos para aceitar é a a colonização por dizendo que iria trazer a civilização para o povo né que que vivia é e aculturaram eles e e e por isso que eu sempre digo até para se doutrinar um aluno e olha que eu não gosto dessa questão de doutrinação para mim tem que como professor tem que ensinar um aluno a ser crítico e criticar qualquer ismo qualquer coisa que ele é positivamente ou negativamente é é a lógica para se doutrinar alguém é necessário que ensine esse alguém a ler pelo menos e aqui eu termino esse vídeo espero que todos gostam de gostam de um joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais e fique de olho que eu eu vou resolver eu estou resolvendo o problema da bateria do celular e e logo logo eu vou fazer uma live pode ser que amanhã é às 9 e 15 por aí é de sábado ou domingo fiquem de olho aí e se não der eu vou falar para vocês antes no mais é verifique se eu se gostei se estão inscritos no meu canal se o joinha foi dado e falou E aí E aí E aí E aí